E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World fazendo vídeos de Revo, reabastecimento aéreo noturno. Dando sequência aos vídeos de reabastecimento noturno, estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. São 22 horas, hora local, acredito eu. São 22 horas, como vocês podem ver, está bem escuro ali fora. Quando nós subir lá em cima, vai estar mais escuro ainda. Vamos fazer o teste com óculos de visão noturna aqui, para ver se dá para reabastecer o F-16 aqui. Eu vou decolar aqui e depois eu configuro o Takan aí. Acompanha aí. Beleza, beleza. Já estamos aqui em cima. Como vocês podem ver, o sol aqui é o que sobrou do dia, né? Deixa eu ligar o óculos de visão noturna aqui. Nossa senhora, peraí, peraí. Eu acho que ele está melhorzinho um pouco que o A10, né? Mas tudo bem, vamos deixar ele nessa regulagem aqui. Deixa eu ver esse aqui. Regular esse aqui. Aqui o contraste, também. Brilho. O mínimo possível. Beleza, beleza. E também. Vamos reduzir isso aqui. Desligar não, né? Beleza, deixa eu ver aqui. Tem outra luz aqui. Peraí. Ligar a sonda. Essa aqui, ó. Também no mínimo. Se não me engano, tem uma regulagem aqui. Também no mínimo. E já está no mínimo. O hold já está no mínimo. Beleza. O nosso rádio aqui é... Preset 18. Enter. E o Takan vai no 1. Aquele 31x nosso. Enter. O CQI aqui até aqui ficar AA. Vamos no Takan aqui. Beleza. Ele está a 56 milhas nessa direção aqui. Só conferir aqui. 25 mil pés. 300 de velocidade. Como eu voltei de subir a 25 mil pés. Ele está a 63. Vou demorar um pouquinho. Para não ficar longa, vou dar uma cortada E já já volto Quando estiver próximo de lá A campanha é Deixa eu ver ele aqui Vai ter que se virar com essa luz Ele está passando a nossa esquerda Ah, já achei, achei, achei Ah, vem credo Olha ele aqui Que deve? Mais para a esquerda Na nossa frente O problema é que você desceu Cabeça oca Olha ele lá em cima Nossa senhora Olha ele lá, bem aqui no rode Peraí, deixa eu aumentar Esqueci, senão eu perco ele de novo Já vi que esse vídeo vai ser longo Relaxa Relaxa Esse trem não vai dar certo Não Esse trem não vai dar certo Passei Passei Como é que faz? Deixa eu ver um negócio aqui Tá, vai sem óculos Sem óculos E reza E reza Sem óculos Sem óculos Está melhor Sem óculos Está melhor Sobe 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 Vai perder Já perdeu Sem óculos Está melhor Que com óculos Ai, ai, ai Sabe que os caras fazem isso Sem óculos Pega Contact You're taking fuel Que programa de índio, fi Peraí, senhora Deixa eu concentrar aqui Antes que eu bato nessa aeronave Será que ele faz isso Ser sem óculos Sem óculos Vamos descobrir agora, né, fi Para menos Dá para ver a luz agora Para frente Para frente Para frente Pegou, não Para trás Desce Vixe Aquele esqueminha, pessoal Sonda passa por dentro De você Passa por fora Devagar 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 Desce 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 Eu avisei O vídeo vai ser longo Sobe Sobe Só no DCS mesmo Sobe Beleza Altura Altura Para frente Para frente Para frente Para frente Desce Vai pegar Pega 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 Respira 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 Fundo Mão 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 leve Mão leve Respira Respira Mão leve Está vendo a luz Lá Para trás Para trás Para trás Para trás Para trás Para frente Para frente Para frente Será que os caras Faz isso É sem óculos É complicado É complicado Você pode usar o óculos Para se aproximar E depois Desliga o óculos Aí você enxerga Essa luz Caso contrário Não vai enxergar Bulufa Nenhuma Ah Vi Credo Falei que o vídeo Ia demorar Pessoal Viu O que Aconteceu É Com essa luz Do DCS Aqui Quando você Aproxima Da aeronave Ali embaixo Você não enxerga As luzes As luzes Ficam estouradas Depois Que você estiver Debaixo Da aeronave Você pode Desligar o óculos De visão noturna Como Nós não é piloto Nós não sabemos Se isso é real Ou verdadeiro Uma única maneira Que eu consegui Foi isso Revo Do F16C É Com óculos De visão noturna Pessoal Espero que tenha sido útil Tanque cheio Ainda bem Que eu não trouxe O tanque reserva A noite Quer dizer Noite assim Ali no deserto Aquela areia Brilhante Mas deu para pegar O resto É tudo igual O único problema É essas luzes Aqui do DCS Mas deu para encher Você usa o óculos De visão noturna Para se aproximar Dele E depois Desliga o óculos Fora Se não for assim Você não enxerga a luz Falou pessoal Só desligar Esse aqui Sonda desligada Espero que o vídeo Tenha sido útil Valeu Fui Tchau Tchau